No novo decreto, o prefeito de presidente Dutra, Juram Carvalho, estabelece o fechamento de lojas, o uso obrigatório de mascas em repartições públicas e privadas e proíbe o comércio ambulante. Em entrevista, ele diz que caso as medidas não surtam um efeito, o município poderia até decretar o lockdown. Se houver necessidade, nós vamos fazer. Nós estamos numa gestão e temos que ter consciência da nossa obrigação. E temos que ter também, ou melhor, temos que estar dispostos a sofrer os desgastos que forem também necessários. É claro que quando a gente toma uma posição, enquanto tem pessoas aplaudindo, tem pessoas que se chateiam, que não gostam, que acham que não é bem assim. Mas o que nós pedimos nesse momento é a compreensão e colocaremos, que nós nos colocamos à frente de tudo, de tudo, a vida. Que nós pensamos na vida. As medidas vieram depois que a cidade viu em uma semana os casos positivos do novo coronavírus saltar de 1 para 18. Bares, restaurantes e serviços considerados não essenciais estão novamente proibidos de abrir suas portas. Desde ontem, a Polícia Municipal já vem dando continuidade a esse decreto, fechamento de alguns estabelecimentos não essenciais, lembrando que existem algumas regras para os que permanecerão abertos continuar da forma legal aberto. tem que fornecer máscara, os ambulantes, eles não poderão mais circular dentro do município vendendo seus produtos para que isso não venha a propagar o vírus, o Covid-19, no município de Presidente Duto. O novo decreto municipal prevê que quem desobedecer as ordens de fechamento do comércio poderá levar uma multa de até R$ 250,00 e até perder o alvará de funcionamento. As novas regras começaram a valer no dia 2 de maio e vão até o dia 17. Apesar de todas as medidas de enfrentamento, a cena mais comum, principalmente no centro, são pessoas desobedecendo tais medidas de isolamento. Com isso, a Polícia Municipal continua fiscalizando as ruas de Presidente Dutra. Nós estamos atentos a esse decreto e nós estamos, a todo vapor, seguindo a risca a esse decreto baixado pelo prefeito.